Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir sobre uma pesquisa que mostra que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Você vai ouvir também que foram aprovados mais de 31 bilhões de reais para o seguro-desemprego em 2014. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil Voz do Brasil